E o Gaeco prendeu na manhã desta sexta-feira o secretário adjunto da Casa Civil, Wanderson de Jesus Nogueira, por recebimento de propina. O repórter Bruno Pinheiro tem os detalhes da prisão. O secretário adjunto é Wanderson de Jesus Nogueira. Ele foi preso pelo Gaeco. Segundo a denúncia, ele é acusado de receber uma propina para favorecer a empresa em um processo de licitação, uma transação que teria ocorrido e o Gaeco realizou diligências de monitoramento após receber denúncias sobre um possível crime de corrupção no momento da prisão. O servidor público estava com pelo menos 20 mil reais e há indícios de que o dinheiro tenha sido repassado pelo representante da empresa favorecida. O secretário foi detido em flagrante na noite da última quinta-feira. O caso continua sendo investigado e não foi repassado mais detalhes. Agora, ele será levado para audiência de custódia e lá aguardará uma decisão judicial. Imagens de Valdeir Moraes, apoio de Moisés da Costa, reportagem para o Jornal do Meio Dia.